A cirurgia robótica de joelho, que ela é feita exclusivamente para prótese total de joelho, que é para pacientes que têm desgaste, que têm artrose, geralmente já é uma artrose moderada a severa, onde pacientes que já tentaram vários tratamentos conservadores, já fizeram fisioterapia, já usaram vários medicamentos, já fizeram muitas vezes infiltração, começam a ter a deformidade na marcha, então você consegue perceber que esse paciente tem o joelho para fora ou para dentro, e são sinais de artrose mais avançada. Esses pacientes são pacientes que acabam sendo candidatos à cirurgia de prótese de joelho. Existem estudos mostrando que pacientes que já foram submetidos a uma cirurgia convencional e fazem a segunda com a robótica, onde a grande maioria percebe uma grande diferença em mobilidade, tem alta mais precoce, usam menos medicação e maior taxa de satisfação. O robô vem nos ajudar em detalhes que fazem a grande diferença, porque a gente tem um planejamento e uma execução mais precisa. E o resultado é muito mais satisfatório. E o resultado é muito mais satisfatório.